Olá, Ohio, como vocês estão? Eu fui hackeado, não sei minha senha. Eu quero jogar de Caitlyn, então minha primeira partida tem que ser de Caitlyn. Eu vou colocar atirador, atirador top. Porque eu jogo de Darius, qualquer coisa. Uh, que rápido. Ah, eu tô atirador, nice. Cara, será que eu vou de ritmo fatal? Tá todo mundo usando, né? Eu acho que eu vou de ritmo fatal e linhagem. Porque daí eu não preciso desse ataque speed. Se eu tô com ritmo fatal, eu tenho mais ataque speed, né? Daí eu tenho o sustento da linhagem e eu não preciso do pezinho. Eu acho que é isso a lógica. Acho, não sei. Ah, eu devia ter ido de armor. Eu não gosto de Nimbus. Eu gosto de jogar de Decarry com essa runa, que é a runa que eu uso no Aran. Se tá errado, não ligo. É a runa que eu uso no Aran. É a runa que é divertida. Não existe isso de runa errada e runa certa. Existe a runa que você gosta de usar. Pode ter a runa mais eficiente do que a outra. Mas não vai cair o seu dedo, o seu pé, se você jogar com a runa que não é a ideal do universo. Salvo algumas exceções. É óbvio que você não vai jogar de... Sei lá, você não vai jogar de Lulu de chuva de lâminas. Não faz sentido. Mas você não foge muito do que tem nexo. Você não precisa ficar usando... Ai, nossa senhora, o que esse pro playerzinho faz, tá, 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 tá. Cara, eu gosto de ter mais AD em vez de ter Movie Speed quando usar Spell. Tá errado? Não. É diferente. Pode não ser a melhor coisa em todos os casos? Pode. Mas dane-se. Quero meu AD. Tô feliz com meu AD. Então dane-se. Se vocês forem se basear em build de competir, vocês vão ver muito Morelos sem sentido também sendo feito. Eu concordo, tá, que Mantu de Limbus é melhor. Não tô negando. Eu concordo que Mantu de Limbus é melhor. Mas eu, Caminquete, gosto de usar essa runa que me dá mais AD. Porque eu gosto daquele jogo que a gente tá no late game e dá um hit na Jana e ela morre. Eu gosto disso. Tá certo? Não. É divertido? É. O que se estuda em aviação? A aviação tem cinco matérias. Pra você ser piloto. Primeiro curso tem cinco matérias. Deixa eu ver se eu lembro. Regulamentos de tráfego, navegação visual, teoria de voo, conhecimentos técnicos de aeronave e... Ai meu Deus, a memória, como vai? Meteorologia. Regulamentos e navegação definitivamente são as mais chatas. Se você não gosta de fazer conta, navegação é mais chata. Se você não gosta de decorar muita coisa, regulamentos é a mais chata. Meteorologia eu achei muito divertido, mas pode ser facilmente chata também. Teoria de voo é simples e conhecimento técnico de aeronave também. É muito straightforward, não tem muito erro não. É que o regulamento de tráfego é muito chatinho. Tem muita coisa que te faz errar a questão por bobeira. Tem tipo, ah, numa pista de até 1.200 metros, qual a distância máxima que você tem que parar a aeronave antes de entrar na cabeceira? Aí tem tipo as opções 45 metros, 30 metros, 35 metros e 48 metros. É feito pra te pegar no pulo. Navegação é divertido, mas navegação, sei lá. Tem uns temas que são chatos. Mas é fuso horário, cálculo lá das combustíveis, essas palhaçadas, é divertido. Agora tem que usar computador de voo pra calcular deriva, essas coisas. Ah não, vai tomar banho. Tudo bem, é importante, porque senão o vento te leva pra PQP. Mas isso é chato. Olha que lixo incrível. Foi incrível, né? Será que era melhor eu ter vindo de... Não, não era não. Pô, eu sou cretina. Deixa eu ver o que foi esse. Ah, mano, essa carga... Tá de sacanagem. Vai lá bater neles. Oi? Nossa, como ela não pisou nisso? Bizarro. Vocês viram essa Lulu passando em cima da trap, tipo, de boassa? Achei injusto. Achei bem injusto. Achei bem injusto. Mas ela passou em cima, só que não tinha ativado ainda mesmo. Então é tudo bem. Tudo sob controle. Eu não sei se eu gostei da build do Bevoid, fazer BT de primeiro. Não sei. Não vou fazer BT de primeiro. Tem muito pouco lá do outro lado. Tem dano. Nice. Uma bot lane botando pressão, né? Garantia de dragões. É que mentira. Nossa, eu desci. Foi do outro lado. Foi pro outro mapa. Foi pra Twisted 3 Lines. Aue. Essa cretina vai parar. Não subir, né, cara? 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Não! O que é isso? O que eu tenho que levar em consideração na hora de decidir entre Chamuscar ou Tempestade Crescente? Cara, é bem straightforward. Você prefere ter um pouquinho mais de dano no começo nas skills ou você prefere escalar? Puramente isso, cara. Não tem muito... Não vai muito além. Não vai muito além. O que é isso? A cara não solou. Mas tudo bem. O papel da Lulu foi comprido. Ela deixou a wave ruim. Eu, pessoalmente, não gosto nem um pouco de Chamuscar, tá? Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Mas é da minha preferência. Eu não gosto de Chamuscar. Mesmo em Champion de pouco cedo, não me sinto à vontade com Chamuscar. Não me sinto. Sei lá, não escala com nada, cara. É 15 de dano, flat o jogo inteiro. Esses 30 de dano, vai escalando até 30, né, como base no nível. Mas é um dano tão insignificante. Nossa! Ah, tinha shield ainda. Por isso que eu não quis ultar. Mas eles não podem trocar, tipo... Você faz gota de primeiro item, você não quer dar win. Você quer ficar de boas. Se ele fosse Shin, ele poderia meter mais o louco. De gota é meio sacanagem. Mesmo eu sendo uma pobre Caitlyn. Ah, não. Critei. Ufa. Depende. Você gosta de jogar jogo tipo Mario, Zelda, Pokémon. Se sim, vale. Se não, não. Ah, eu não vou não. Sei lá. Com medo. Esse Jax aí. Molecão da Dodge. Da Stan. Assim, meu videogame favorito é definitivamente PS4, tá? Eu amo PS4. Acho muito bom. Eu comprei o Switch, mas tipo... Eu acho que é um jogo mais... Sei lá. Tem coisas que são muito legais. Tipo Mario Party... O Zelda eu não amei. Eu gostei, mas eu não amei. Então, sei lá. Eu não compraria por Zelda. Mas Mario Party é muito legal. Tem vários jogos. Mas assim, eu acho que os exclusivos de PS4 são muito mais divertidos do que... Sei lá. Pokémon Sword Shield. Eu nem comprei Pokémon porque eu não gostei da direção que o jogo foi. Eu fiquei muito triste com o Pokémon. Muito triste. PS4 tem uns exclusivos da hora. Tem Bloodborne. Tem Detroit. O último Pokémon que eu joguei me divertindo muito foi o da geração XY e depois os remakes de Ruby e Safira. O Sun e Moon já joguei meio tipo... Putz, que que é isso aqui que eu tô jogando? Já não foi a coisa mais divertida do mundo. É isso, minha karma? Aggressive. Não joguei. Provavelmente eu não vou jogar The Last of Us. Provavelmente eu vou assistir alguém jogando, cara. Detroit me divertiu horrores também, tá? Agora 4. Agora 4 é exclusivo, né? Agora 4 4. Também é muito bom, mas... O mais stress que escolher 1 seria Bloodborne. Tranquilamente. O que que é isso? Por que tem 5 pessoas? Não tem nada aqui. Não tem nada. Literalmente nada acontecendo e tem 5 pessoas. Que tipo de macro é esse? Eu não vou puxar também porque é um Ziggs. Eu não sei da história por trás delas. Eu só lembro da... A de Azir eu lembro que tava muito... Eu lembro que eu não tava gostando do jeito que o jogo tava. Porque a gente tava contra um Veigar e não tava acontecendo nada. Comecei a ficar preocupado já. Acho que foi isso que me incentivou a fazer. Dar o Insec. Nossa, ela pisa ali. Eu ficava tão feliz. Não, que que que... Mano, esse povo roubando minhas waves, cara. Não entendendo nada. Cadê o time deles? Tá estranho isso daqui. Não quero ficar aqui mais. Tá esquisito. Meu time tá me seguindo. Não quero. Quero ser uma Keaton independente. Não preciso de ninguém. Tenho dois empregos. Sai fora. Minha wave. Tem que solar o mid laner aqui. Pera aí. Não dá mais pra dar E. Redinha e trap ao mesmo tempo, né? Carminha. Nossa. Que isso? Quanta gente. Quero a wave. Se tivesse muito de Nimbus, podia flechar e ganhar o speed de matar ele. Cadê meu Deus agora? Nossa senhora. Ah cara, o jogo de Keaton é muito legal. Esse champion é muito divertido. É a coisa mais simples do mundo. O que que seu champion faz? Dá tiro. Tem uma arma, dá tiro. Às vezes dá tiro mais de longe. Às vezes dá tiro mais de perto. Põe umas armadilhas no chão. Mas não tem muita complexidade. Eu gosto de champion que tem design simples, sabe? O que que o Ziggs faz? Taca a bomba. Gosto de coisas simples. Já dizia Chopin. As coisas mais lindas são as mais simples. Eita. Violência. Ah, eu quero seu red. Eu tô critando muito com 25% de crítico. Tá bugado. Só porque o jogo tá ganho. Se fosse um jogo difícil, eu não ia critar nenhuma vez. Boa, Carminha. Jogamos muito. Ela é fã de Boku no Hero. Posso jogar de Caitlyn de novo? Eu tô me divertindo muito vendo Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. Adoro Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. E a gente tem muita winrate positiva de Caitlyn. Tchau.